O Arquivo PT é um serviço público que preserva todas as páginas web portuguesas, desde 1996, também preserva algumas não portuguesas. Ora, isto faz com que já tenha cerca de 5 mil milhões de fecheiros na web e devido a isso um problema é levantado, que é como é que conseguimos pesquisar informação no arquivo de forma rápida. Se, por exemplo, pesquisarmos tênis para saber alguma informação, uma curiosidade sobre o tênis, o que nos aparece, os primeiros resultados que aparecem são 3 sites desclassificados, ou seja, não está correto, mas não se calhar não era o que o utilizador estaria à espera. E então surge aí o espelho, em que se pesquisarmos tênis na secção, no tema de esporto, o que acontece é que logo a primeira notícia é do grande meninista João Sousa. Ora, então o que é que é o espelho? O espelho é um motor de busca nas páginas do passado, ou seja, utilizando o Arquivo PT, pesquisamos de uma forma contextualizada as páginas que estão arquivadas. Para ser contextualizada, nós criamos temas, e estes temas é que vão permitir que seja fácil procurar uma informação. Depois o resultado final é apresentado no Arquivo PT. Por exemplo, foi criado 4 temas de base, que ajudam a pesquisar informações relativas, por exemplo, a desporto, relativas à economia, aos jornais ou aos famosos. Por exemplo, os jornais, se quisermos pesquisar jornais, notícias da região centro, só nos jornais da região centro, é possível. Utilizamos o tema jornais e conseguimos pesquisar sobre esses jornais. Depois a pessoa também pode criar novos temas. Por exemplo, um utilizador da aplicação, eu, criei um tema que é informática, em que consigo pesquisar coisas sobre, temas sobre informática, utilizando os sites, que é o Exame Informática ou o PC Guia, por exemplo. Depois, outra forma que nós temos de conseguir filtrar é retirar as palavras comuns. Por exemplo, neste caso, estamos a pesquisar por José Boulier, retiramos as palavras, como o U está, que não fazem qualquer sentido na pesquisa, ou seja, não dão qualquer valor adicional para filtrar. E desta forma, se pesquisarmos por José Boulier ou o José Boulier, a pesquisa daria os mesmos resultados. A aplicação, antes de falar com a API do arquivo PT, retira essas palavras. Depois, é filtrado os resultados, porque um dos problemas que temos é... O arquivo apresenta a mesma informação várias vezes, uma vez que as notícias podem ser a mesma, mas em vários dias, o que significa que queremos retirar essa informação, e então nós filtramos, vemos se a notícia é a mesma, mas do outro dia, mas é a mesma, então nós retiramos, não mostramos ao utilizador, de modo a conseguir que os primeiros resultados sejam o resultado pretendido do utilizador. Neste caso, ele selecionava o primeiro e iria para a página do arquivo PT para ver essa notícia, que neste caso seria o Presidente da Câmara da Minha Terra, que alerta para os limites dos impostos pela crise. A aplicação Espelhos está disponível através da web, utilizando o www.espelho.tk, ou então, se preferirem, podem também instalar a aplicação, que neste momento é Android, e está disponível através do Play Store, no Espelho do Arquivo PT, basta pesquisar e encontram. Não precisam de fazer login, caso queiram entrar, e vamos agora ver uma forma rápida e fácil para conseguir pesquisar um tema. Neste caso, temos aqui um utilizador que entrou pela primeira vez, ele passa pelo tutorial, que serve só para contextualizar a pessoa, para não cair de paraquedas na aplicação, e entra então no menu ambiente, no homepage. Aqui, neste caso, nós queremos pesquisar sobre o grande problema de Portugal, que é os incêndios, e então vamos aos jornais, procurar notícias, carregamos no tema jornais, depois, neste caso, o utilizador que queria era saber informações de incêndios na zona centro, então vamos pesquisar nos jornais que pertencem à zona centro, selecionamos qual é a região que queremos, que é o centro, depois temos aqui os vários jornais, ele, neste caso, selecionou, deixou-se estar todos selecionados, mas podíamos restringir quais os jornais que queríamos, escolhemos incêndio, e depois vamos filtrar qual é o ano que nós queremos, que neste caso seria 2015. Depois, basta pesquisar e aparecem os resultados. Aqui, neste caso, o primeiro é logo um incêndio na gouveia, e o utilizador carrega e é remetido para o site do arquivo PT, com o layout original da página. Agora, para os detalhes mais técnicos. Para desenvolver o espelho foi utilizado o Ionic Framework, foi utilizado o Angular GS, para desenvolver de uma forma rápida e de multiplataforma, ou seja, neste caso, se quisermos, podemos exportar esta aplicação para iOS. Para guardar os dados, utilizamos o Google Firebase e o Google Firestore, de modo a podermos ter os dados disponíveis sempre na internet, para que toda a gente, ou seja, sempre que um tema é criado, todos os utilizadores automaticamente conseguem aceder a este tema. Por fim, para fazer login, utilizamos o Google Authentication, que ajuda a poderem fazer login através do seu mail do Google. Ora, o espelho, além de pesquisar, também faz, também tem outras funcionalidades, como, por exemplo, criar conta, não é obrigatório, atenção, vimos agora neste exemplo que podíamos criar conta, que podíamos fazer uma pesquisa sem fazer login, mas a pessoa pode fazer login, e neste momento para que é que isto serve? O login serve para os favoritos, ou seja, hoje em dia só temos 5 temas, mas mais para a frente, quando tivemos bastantes temas, vai ser difícil escolher os mais comuns, os que a gente usa mais, então podemos ter os favoritos, por exemplo, neste caso, o da esquerda temos, temos aqui uma página, temos a aplicação sem login, e então aparece paródia alfabética, mas depois no da direita temos já feito o login, e aparece os dois favoritos primeiro, só depois é que a seguir aparece os restantes. Depois podemos também ter o suporte, ou seja, se a pessoa tiver alguma dúvida, ou se a pessoa quiser achar que há um problema sobre algum espelho criado pela comunidade, pode também utilizar o formulário de suporte para dizer essa informação. Depois podemos criar um novo espelho, ou editar o novo espelho, ou editar um espelho. Aqui neste caso, estamos a editar o espelho informática, e conseguimos não só editar os seus dados, como também os sites que ele neste momento tem, ou seja, se a pessoa achar que algum site não está correto, ou quer adicionar novos sites para este espelho, acha que é melhor, que falta alguém, pode fazê-lo, e todos os outros utilizadores automaticamente ganham esta informação. Por fim, temos uma página pessoal, uma área pessoal, em que pode gerir os seus dados pessoais. Ora, o que é que temos para o futuro? Para o futuro, neste momento já, a aplicação não foi ainda lançada à nova versão, mas já pode, já suporta tanto o português como o inglês. A aplicação já pode ser traduzida para inglês, e ser utilizada em inglês. Depois, a outra parte que vai ser para o futuro, seria, será, é um sistema de ranking, em que os utilizadores vão dar pontos, ou os espelhos criados pelos outros utilizadores. Desta maneira, vamos criar, ou seja, os utilizadores que tenham mais pontos, vão ser, se calhar, os utilizadores, que vão poder ser, por exemplo, os moderadores, de realmente denunciar algum espelho que esteja mal, ou de adicionar novas informações, e desta forma vamos incentivar a criar uma comunidade à volta destes espelhos, do arquivo de PT. Pronto. Muito obrigado. Beleza atenção. Beleza atenção. Obrigado.